Bom dia, pois você lembra do Comitê Sinos tão falado aqui e tão enxovalhado pela antiga administração municipal? Pois é, o Comitê de Bacias do Rio dos Sinos foi reconhecido na resolução 01-2017 da FEPAM como órgão balizador para os licenciamentos ambientais. O mapa das águas superficiais da bacia do Sinos, feito pelo Comitê Sinos, vai ser o balizador para as futuras licenças e para a validação das licenças que estavam em vigor e serão renovadas. Quem tinha razão? O Comitê Sinos ou a administração e seus porta-vozes que só sabiam denegrir a imagem dos técnicos e dizer estutices. Como se pode perceber, o Comitê de Bacias tem o respaldo do Ministério Público, da Metroplan, agora da FEPAM. Tenham isso em mente. Há quantas vezes nós falávamos que deveria ser respeitado o Comitê de Bacias, que a mancha de inundação é algo necessário ser visto, assim como a preservação das varzas dos nossos arroios na cidade, do Arroio Esteio e do Arroio Sapucaia. São áreas imprescindíveis para a nossa segurança. Cobre dos nossos gestores a preservação das áreas naturalmente alagáveis e úmidas dos Arroios Esteio e Sapucaia. Elas são as nossas bacias de contenção mais baratas e mais eficientes.